Vejo agora Vejo agora Vejo agora Vejo agora Vejo agora Eu sonhei E sonhei conquistar E que tinha a sua voz E sem fim Vindo no seu carnaval E seus carnaval Encontrar a te ser Encontrar esse teu lindo Reação que O poe é O seu carnaval Não basta Na esperança de querer Tirar cinza Só mostrar E tanto me fez mal Qual que brindou Só depois buscar A paz Carnaval de Sinão Vencei a dor Em casa Este ano E brinquei E brinquei E fui Vencei Quarta-feira Sempre desce O canto É uma canção É uma canção Carnaval 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 Valeu, Pedro Que beleza É uma maravilha Poder fazer essas coisas tão lindas Na história da música brasileira Não é?